O Brasil tem o primeiro caso confirmado de coronavírus. De maneira geral, os sintomas são sintomas respiratórios. Depois de São Paulo e Rio de Janeiro, Ceará é o estado com mais casos de pacientes contaminados pelo coronavírus no país. Em observância às orientações da Organização Mundial de Saúde e às determinações do Conselho Nacional de Justiça, estamos em quarentena em razão da pandemia do novo coronavírus. Hoje o Brasil ultrapassou a marca de um milhão de casos confirmados da Covid-19. É, 2020 mexeu com o mundo. Ano de perdas irreparáveis. Freio de arrumação, de abre-olhos. Um ano que trouxe consigo a urgente necessidade, sempre ela, de repensar e acolher o desafio. Se reinventar. Vamos com essa live, todo o tema que foi proposto, os impactos dessa pandemia do coronavírus no meu ambiente de trabalho. E foi no distanciamento, ou que está por conta dele, que nos tornamos mais unidos, apesar da dor e do medo. É importante destacar que, embora o trabalho presencial não esteja ocorrendo, todas as unidades da Justiça do Trabalho estão trabalhando no regime de teletrabalho. Dessa unidade, algo valoroso se fez. Aflorou a nossa capacidade de adaptação, de ter novas soluções quando assim foi necessário, apesar das circunstâncias. Sejam todos bem-vindos à sessão solene telepresencial de posse do excelentíssimo senhor juiz do trabalho Clóvis Valença Alves Figo, do cargo de desembargador do trabalho do Igreja Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região. Em 2020, como todo mundo está percebendo, é um ano atípico, é um ano mundialmente fora do comum, e a gente está ultrapassando um momento muito difícil da humanidade inteira. Pela primeira vez na história do TRT da Sétima Região, duas mulheres assumem como presidente e vice. A nossa missão é essa, e já provamos isso mais de uma vez, principalmente agora na pandemia, onde nos reinventamos para dar à sociedade uma prestação jurisdicional efetiva. No comunicar preciso, no ouvir e acolher, no espaço fecundo para o entendimento, nas trocas constantes, sobretudo no não desistir, no confiar e no cuidar uns dos outros, estamos mais fortalecidos, gratos e renovados na dificuldade que lapida e engrandece. E foi a nossa dedicação, nosso esforço, que nos faz crer no bom julgamento da história. Somos mais a cada dia, sem prescindir de ninguém. O TRT7 somos todos nós. Essa é a nossa marca. Essa é a nossa história. 1º de maio, 80 anos da justiça do trabalho. 10 de maio, dia da memória do Poder Judiciário. Memorial do TRT da 7ª Região Ceará.